Foi graças ao esforço dessa equipe de servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal que pudemos executar 86% dos recursos destinados ao Distrito Federal pela Lei Aldi Blanc para atender aos artistas, aos entes culturais atingidos pela pandemia da Covid-19. É motivo de orgulho para todos nós e, neste momento, a Secretaria homenageia todos esses servidores ao mesmo tempo em que presta contas à sociedade, ao meio cultural, desse esforço que foi feito para que a Lei Aldi Blanc pudesse chegar ao seu destino final. Estamos todos orgulhosos desse trabalho realizado e estamos todos esperançosos que 2021 seja uma etapa diferente na vida de todos nós, que a gente possa celebrar a cultura com mais alegria. Muito obrigado.